O DI pode existir apenas na área de aprendizagem escolar? Então, lembra que eu falei que pode existir deficiência intelectual por áreas? E principalmente isso no autismo acontece, né? E em outros transtornos do neurodesenvolvimento também. Então, a gente percebe que a pessoa tem dificuldades por áreas. Ela tem mais dificuldade aqui, mas tem mais facilidade aqui. Você pode falar, ah, não é isso qualquer um. Mas é mais acentuado. Você percebe que ela tem muito mais dificuldade aqui e muito mais facilidade ali do que pessoas neurotípicas. Então, todo mundo, no geral, na vida, vai conseguir mais isso do que aquilo. É, agora, a avaliação é um transtorno específico da aprendizagem que a pessoa tem. Exato. Eu tenho dislexia. Aí eu vou ter mais dificuldade. E a dislexia, ela vai me afetar na escola, no geral. Em todas as matérias, a dislexia vai me afetar. Ou então eu tenho uma descalculia. Ou eu tenho desartria, deslalia, coisas da fala, aí já não. Mas, assim, alguma coisa que vai afetar o meu aprendizado, de alguma forma, né? O TDAH, ele vai me impedir, pelo grau que ele estiver, o meu marido mesmo. Depois que a gente, pra gente saber que tinha alguma coisa, né? Aquela coisa. Sabia que, no começo, é assim. Eu comecei a namorar com ele, ele já era meu amigo. Então, ele era o cara engraçado, o cara que cantava, o cara que estava ali com todo mundo. Ele fumava cigarro, né? Então, inclusive, depois eu fui ver estudos que o cigarro, por causa da nicotina, né? Mas ele mascara sintomas do TDAH. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo depois, fazendo várias pesquisas. Só que a gente foi, eu fui percebendo, casada com ele, que o negócio não era normal. Era muito além do que simplesmente ser esquecidinho. Prejudicava a vida dele, né? E logo, a gente casado com filho, começou a prejudicar a gente. Ele se desligar, ele se distrair. E quando eu levei isso para o médico que estava investigando o autismo do Nicolas, o médico falou assim, ah, ele não tem nada, não. Isso é normal. Um dia, talvez, a gente descubra que existe a síndrome de Alexander Salles. Ele já tinha TDAH. Não foi uma coisa que ele desenvolveu. É que nunca foi prestado a atenção. E depois a gente percebeu também que ele tem uma leve dislexia. É pequena, mas existe. Ele não é um cara super inteligente, mas toda vez que ele te dita um número de telefone, você tem que se certificar. Porque ele, 90% das vezes, ele troca números. E com outras, a mesma coisa. A gente fala, sei lá, a gente fala uma coisa, ele escreve o contrário. E ele confunde uma série de coisinhas, porque se o nome é paralelepípedo, ele vai falar larepipípedo. Ele troca as coisas para falar, às vezes. É leve, mas acontece com frequência a ponto de atrapalhá-lo a estudar e tudo mais. Ou seja, pessoal, ele não surgiu com isso depois de adulto. Porque ele é muito inteligente, Alexander, muito. Mas essas pequenas coisinhas atrapalham ele em algumas coisas, fazendo até com que ele já tirasse nota baixa em algumas coisas. É que foi aquela coisa de lá atrás, lembre-se, meu marido está com 41 anos. Lá atrás, ninguém dava diagnóstico. Lá atrás, a criança estava distraída. Lá atrás, a mãe que não pegou no pé o suficiente. É vagabundo. É não sei o quê. Então, tinha os rótulos. Hoje, a gente tem os diagnósticos. Então, não é que surgiu, mas a gente foi percebendo. Tchau.